Esse é o canal da Karine Ribeiro. Piscina onde? Olha lá, dá oi pra todo mundo. Naquele parque. Fala oi. Oi. Naquele parque. Esse é o vlog, o primeiro, da família toda. Da família. Você vai ficar repetindo tudo que eu vou falar? Olha lá, fala eu sou o Thomas. Eu sou o Thomas. Nico, eu sou o Nicholas. E dou oi pra todo mundo. E hoje é domingo, e a gente vai fazer o que é domingo? Ir no parque. Ah, fazer o que no parque? Brincar de futebol. E a Elisa tá onde? A Elisa tá aqui, ó. Cadê a Elisa? Aí atrás. Deixa eu põe. Cadê? Ah, mas não vai dar pra gente... Aqui, ó. Opa, fala. Oi, Elisa. Oi. Fala, você tá esperando o pai. Opa, desculpa, meu amor. Já vou ficar. Fala, você tá esperando o pai. E eu consegui bater na minha cabeça. É, pois é. Então a gente vai gravar quando a gente vai lá no parque. Tchau. Vamos dar tchau pra todo mundo. Beijo, até o parque. Tchau. A gente vai gravar ali no parque. Beijo. Até o parque. Dá beijo. A unha da mãe precisa fazer. Ela tá horrível. Beijo. Beijo. Tchau. Me liga. Beijo, me liga. Beijo, me liga. Então, ó. O meu marido foi pegar o... Ó, eles querem aparecer na câmera da risada. Então o meu marido foi pegar o carrinho que a gente tinha esquecido da bebê. Na verdade eu liguei a câmera antes do parque pra falar o seguinte. Porque eu tava vendo... Eu só fico olhando, né? Porque eu só olho. As coisas muito assim, polêmicas, eu só olho. Então é o seguinte. Eu tava vendo aquele negócio do vídeo da Jana Sabrina. Que ainda até hoje tá... Tá ainda remexendo as blogueiras aí, né? E eu tava vendo que ainda tem vídeo resposta. Não tem problema, meu amor. Pode sair. Não tem problema, ele pode sair. Até hoje tá remexendo. Ó, meu filho vai ficar saindo o tempo todo. Até hoje tá remexendo o mundo das blogueiras. Aquele troço da Jana Sabrina. Umas falando bem. Pare, filho. Ó, não pode fazer chifrinho, que é feio. Umas falando bem, outras falando mal. Ainda tá até hoje respondendo. Xingando a outra menina lá que respondeu. Eu gosto dela. A Dani lá, xingando. Deixa eu falar, meu amor. Se eu me atrapalha. Senta aí. Aí, colocou, amor? Deu? Oi? Não cabe? Tem um jeito aí que cabe. Mãe, tá gravando. Eu sei. Então, até hoje anda remexendo e tem vídeo resposta daquele vídeo dela até agora. Eu até pensei em fazer a tag da leitora. Não, dúvidas da leitora. Não sei o que é da leitora, é o nome do vídeo. Pensei em fazer, mas resolvi não. Só que o que eu queria falar era o seguinte, é bem rápido. Toma e senta que agora a gente vai sair. Não pode ficar assim, pendurado. Fecha mais a janela que tá muito aberta. É o seguinte, eu acho assim. Eu, a última vez que eu vi sobre o vídeo, eu vi a tag, uma menina respondendo a tag. Era uma mãe. Era o vídeo de uma... Era o vlog de uma mãe lá respondendo a tag. Um vlog bem legal. Talita, se eu não me engano. O nome dela. E ela tava respondendo a tag. E quando chegou na dita da pergunta, da pergunta lá, se precisa... Como é que é? A pergunta? Enfim, se precisa ostentar lá, se precisa um negócio de ostentar pra ser conhecida e popular na internet. E daí essa menina, a Thalita, essa mãe... Acho que é Thalita o nome dela, mas desculpa se eu tô errando. Mas é tal, alguma coisa. Se eu mais contei. Eu vou até deixar o canalzinho e o vídeo que eu tava vendo sobre isso. Ela falou o seguinte, que depende do tipo, assim. Por exemplo, ela disse que não precisa porque o canal dela é voltado pras mães. Mas ela disse que as pessoas que é voltado, os canais que são voltados pra maquiagem, é importante. Assim, o meu é voltado pra tudo, na verdade. O meu fala um pouco de mãe, eu falo um pouco da área, né, de produtos pra bebê e tal. E falo um pouco de maquiagem também. Quem conhece, quem vê meus vídeos, sabe que eu nem uso maquiagem assim, tipo, cara, né. Não ostento, entendeu? Não ostento nada. Pai, é sério que os dois vão brigar? É sério? Sem videogame os dois. Sem videogame. Fazendo videogame, pai. Então, sobre o negócio, rapidinho, quero falar sobre o negócio de ostentação. É... Eu acho não. Eu acho que não é assim. Não depende do canal. Eu acho que depende do público que você for. É o alvo que você quer, o público que você quer atingir. Geralmente é um público igual a você. Quem, no caso, quem vê, se identifica e você acaba... É... Acaba... É importante ostentar pra ter, pra ser blogueira ou pra ser famosa, você acaba atingindo pessoas que também acham isso. Então, assim, com certeza o público da Jana Sabrina acha isso. Acha que é importante ostentar pra ser famosa. Porque é quem ela é. Ela acha importante isso. Então, logo, o público dela vai achar também. Eu não acho que... É... Que precisa. Então, assim, logo, eu acho que a tendência é eu atingir um público que tampouco ache. Óbvio, trolls tem tudo que é canto. Você vai, uma ou outra vez, ver lá alguém que vai te xingar, ou que vai falar mal que você não ostentar, ou que vai falar mal que você ostentar, enfim. Troll tem, de vez em quando, aparece. Mas, é... Eu acho que puramente, assim, puramente, basicamente, você atinge o público que você é. Quem é você, que no caso, a sua personalidade é o público que você vai atingir. Então, se você acha que é importantíssimo ostentar e comprar aí uma... Uma bolsa Chanel pra ter mais admiradores na internet, é justamente esse tipo de pessoa que você vai ter no teu blog. Pessoas que acham importante uma bolsa Chanel, entendeu? Então, basicamente, é isso a minha opinião. E, enfim, eu volto com vocês na próxima vez, tá? Oi, gente. Tudo bem? Bem, chegamos no parque. É... A bebê tava dormindo até agora. Gente, como é bom um pouco de verde, né? Meu Deus do céu! Quando eu olho tudo isso, na verdade, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Olha só. Quando eu olho tudo isso, sinceramente, eu... Eu acredito ainda mais em meu... Em não há apartamentos, sabe como? Tipo, eu detesto apartamentos. E cada vez que eu olho verde desse jeito, eu... Olha lá o que ele já fez no joelho da calça. Sério? Só não rasgue, meu amor. Não, mas sabe o que ele fez? Ele se jogou porque quis de joelho na grana. Não, eu fui pegar... Ah... Tá, filha, mas toma cuidado, lindo. Porque você vai que rasga, meu amor. Não rasgue, não faça. Não se jogue assim. E, gente, é sério, não é legal morar em apartamento. Sabe? Eu não sou de apartamento. Sinceramente. A gente tá vendo aí pra se mudar, tá olhando. É que a gente não sabe muito bem, na verdade, porque tem várias coisas acontecendo. Mas, enfim... A ideia é morar numa casa. Logo, sabe que tem um pouco de verde e tal, porque... Ai, é maravilhoso, né? Um pouco de cheiro de mato. Bato. Olha lá, a filha arada tudo solta. Nossa, eu sou uma tança pra essa câmera, gente. Vai ficar tudo mexidaço. Aqui é o Parque Tinguí, de Curitiba. E... A gente ia no Pariguí, mas o Pariguí tava lotadaço. O Pariguí é sempre lotado no fim de semana, domingo, então... Essa é a Elisa. Tá desfrutando um pouquinho de ar puro. Ai, meu Deus. Né, filha? Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Não vamos no Angelônia, né? Não. Vamos no festival? Podemos ir no festival. Vamos atravessar? Tá, parem os dois, vamos atravessar a rua. Dá a mão pra mãe, dá a mão pra mãe. Não, não tem filho, mas filha. Não. Olha lá, a noite mó linda. Tá. A noite mó bonita, né? As crianças pulando. Nicolás, mais calma, Nicolás. Ei, mais devagar aí os dois. Nicolás. Não, Nicolás. Pare, filho. Olha aí. Deixa eu tirar. Ó, ó. Pode, não trouxe esse? Espera aqui, Mari. Espera. A noite tá gravando. Tô gravando, Nicolás. É, né? É, né? É, né? Bem, gente, tem isso aí. Nicolás, aí passa carro, meu amor. É isso aí, gente. Finalizamos o nosso passeio de domingo. Isso aí. Dá tchau. 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 Eu nem tive como ficar gravando muito, porque a gente mais passeou, tomou sorvete, fizemos um monte de coisa. E toma as pra cá, por causa do carro. Isso, aquele que faz tudo. E, gente, é isso aí. Obrigada por assistir e até mais. Deixa eu mesmo. Dá tchau, tuto. Tchau. Tchau.